Estão chegando perto! Dá a volta! O volante do carro não tá preso em nada, Ben! É um carro de brinquedo! Deve ser por isso que não precisamos de cinco! Tá bom! Nada que os sucos não resolvam! Piscina de bolas! Mas cheguei! Aonde eles foram? Ben! Não joga os bebês! Uma clara boia! E lá fora está a arma que a vovó estava falando! Nós temos que impedir! Rápido! Joga pra cima! Subindo! É muito pesado! Agora melhorou! Crianças não podem subir no terraço, mas já que estão aqui, teria falta de educação não mostrar minha maravilhosa criação em primeira mão. Adorável, não é mesmo? Desculpe por não ter tempo de brincar, queridos, mas a vovó tem uns ajustes a fazer antes de finalmente consertar o mundo inteiro. Nós temos que impedir! Relaxa, deixa comigo! Ei, vovó pesadelo! Seu repugnante, como você ousa! Pare agora mesmo! Foi criado, não? Filião! Insolente! Eu vou te ensinar seu monstrinho nojento horrível! Ai, que nojo, Ben! Mas mandou bem! Quando eu acabar, eu... Eu não tenho tempo pra isso! Eu tenho uma cidade inteira pra transformar! Acabou a brincadeira! Temos que fazer alguma coisa com canhão de talco e rápido! Alguém precisa de uma soneca! E eu já sei qual é o alien perfeito pra ajudar ela! Oh, Ultra T, bebê! Outra T chegou! William, preciso de ajuda! O que eu faço? Você é muito pequeno! Consegui! Iniciando sequência de disparo! Muito bem, mundo! Pode voltar pra maternidade! Não sei se vai funcionar, mas vou tentar impedir! O que fizeram com a minha máquina gloriosa? Era para ela mirar na cidade! E o salvo está na cor errada! O que... Que bom que voltamos ao tamanho normal! O que fizeram com a minha máquina? A pergunta é... O que ela fez com a sua cara? Você tá velha! Sem Zone! Beijo! Boa noite! Beijo! Tchau! Beijo! 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 etziminasmus! Esther! Tchau! Tchau!